Essa é a bebê mais cabeluda do mundo e seis anos depois ela está assim. No início de 2018, uma bebê japonesa chamada Shanko chamou a atenção do mundo devido à sua impressionante cabeleira. Desde o seu nascimento, o Shanko surpreendeu a todos com o volume e o crescimento rápido de seus cabelos. A mãe de Shanko começou a compartilhar fotos da bebê no Instagram e, rapidamente, a conta ganhou popularidade, ultrapassando 70 mil seguidores em poucos dias. O sucesso de Shanko foi tão grande que ela foi contratada pela Pantene para ser um dos rostos de uma campanha publicitária no Japão. Atualmente, com seis anos, ela continua sendo um fenômeno e sua conta no Instagram tem quase 400 mil seguidores. Sua mãe diz que ela se diverte durante as sessões de fotos e adora quando seu irmão mais velho penteia os seus volumosos cabelos. Se você torce pela felicidade de Shanko, aperte no joinha, deixe um amém nos comentários e compartilhe essa linda história. Tchau!